Olá, espero que estejam todos bem. O que nós vamos fazer em uma série de vídeos agora é buscar conhecer um pouquinho mais sobre as leis esparsas, principalmente as criminais, que são, eu acho que esse ano, nos últimos 4, 5 anos, estão sendo bem aplicadas para buscar mais efetivação da justiça e também algumas serem questionadas. Eu trouxe aqui uma relação de algumas das leis que eu mais gosto, estudo, e são as principais mesmo do nosso ordenamento jurídico. E caso vocês tenham alguma outra lei que gostariam de que eu fizesse um vídeo explicando, ou conversando com vocês, pode me encaminhar, desde que sejam leis federais. Senão a gente tem quase 7 mil municípios aí, existem leis municipais, leis distritais, leis estaduais, não são essas que a gente vai tratar. A gente vai tratar aqui das leis federais, leis especiais, leis extravagantes, leis extraordinárias, assim que são chamadas. Eu vou relacionar aqui algumas e caso vocês tenham uma predileção por alguma, descrevam aí, escrevem aí na nossa descrição aí, que a gente vai dar uma prioridade para elas, tá? Lei 4898. Essa lei, ela é de 1965 e é a tão famigerada lei de abuso de autoridade. A gente vai falar sobre ela que é totalmente ineficaz e quase que inaplicável, podemos dizer assim. A lei 7.210 de 1984. Essa lei é a lei de execuções penais. Trata sobre a execução da pena. Quando alguém é condenado e é preso, a lei de execuções penais se aplica àquela pessoa que começa a cumprir a sua pena. A lei 7.492 de 1986. Essa lei é a lei dos crimes contra o sistema financeiro. Olha a Lava Jato já aparecendo aí. A lei 7.716 de 1989. É a lei dos crimes de preconceito e discriminação. Entra aqui também alguns chamam de lei de racismo. A lei 7.960 de 1989. Essa lei fala sobre a prisão temporária. Aquela prisão temporária tão utilizada aí também na Lava Jato. A lei 8.7.2 é a lei dos crimes hediondos. Lei 8.7.2. Lei dos crimes hediondos. A lei 8.1.3.7 de 1990. Fala sobre os crimes, a relação de consumo e crimes tributários. A lei... E aí teve umas alterações, a gente vai falar sobre esses artigos. No Código Penal, que fala sobre os crimes previdenciários. Que é o artigo 168-A, o 171, parágrafo 3º e artigo 337-A, todos do Código Penal. Vamos também falar sobre a lei 9.099 de 1995, que é a lei do Juizado Especial Criminal. A lei 10.259 de 2001. É uma lei bem pequenininha e que trata do Juizado Especial Criminal Federal. A lei 9.296 de 1996. É uma lei muito utilizada aí na Lava Jato, que é a lei de interceptação telefônica. É muito boa essa lei. A lei 9.455 de 1997. Trata sobre os crimes de tortura. A lei 9.613 de 1998. Nossa, essa aqui nem se fala. Lei de Lavagem de Capitais. Lei 9.613 de 1998. Lei de Lavagem de Capitais. Tem a lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Já foi muito mais utilizado. Hoje está meio fora de moda, principalmente na imprensa. Até nos concursos também, está meio fora de moda. A lei de drogas, que foi recentemente modificada. Que é a lei 11.343 de 2006. Lei de drogas. 11.343 de 2006. A lei 12.850 de 2013. 12.850 de 2013. A lei de organização criminosa. E junto com ela, tem uma outra lei também que fala de organização criminosa. Que é a lei 12.694 de 2012. Também trata, só que aqui trata do julgamento colegiado. É uma questão específica que a gente vai ver lá quando trata da lei 12.850. E por último, a mais recente, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a lei 13.260 de 2016. 13.260 de 2016. Que é a lei de terrorismo. Qual é a minha intenção aqui? A minha intenção aqui não é dar uma mega aula, te preparar para um concurso público. Não. A minha intenção aqui é te apresentar essas leis. E quando elas forem citadas em reportagens, no jornal, ou você ouvir falar delas, ou até você sofrer um processo relacionado a uma dessas leis, você possa entender e possa de alguma maneira ter uma visão geral dessas leis. O meu pedido aqui que eu faço a vocês é que conforme a gente for lendo as leis e for fazendo os vídeos das leis, você assista o vídeo e depois dá uma lidinha na lei. São leis, normalmente são leis pequenas, 20, 30 artigos no máximo. Às vezes no Vadimécom, por exemplo, não dá nenhuma folha de lei. Então, assim, dá uma... Leia a lei, mas antes de ler, vê se o que eu venha a passar nos vídeos, venha te esclarecer e te trazer as informações para que você não seja um total ignorante ou desconhecedor daquela lei. A nossa intenção é essa. E por que tantas leizinhas pequenas? O que acontece? Antigamente, até a década de 80, a gente viveu um período de codificação. A gente tinha, até um pouco antes, em 1960, a gente tinha ali o positivismo. Então, tudo tinha que estar num código. Então, tivemos o código civil, o processo civil, o código penal, o código marítimo. Tudo era um código. Por quê? Porque entendiam, acreditavam que eles poderiam colocar todas as relações jurídicas num só ordenamento jurídico. E com o tempo, se verificou que não poderia. E a outra questão também, que para mim é a mais sensacional, que é o seguinte, é o controle do poder legislativo. Quando está codificado, o poder legislativo sabia que o que estava ali estava sob o controle deles. Agora, quando são leis esparsas, como eles têm vários interesses, algumas leis eles deixavam passar. Não, aprova, aprova, aprova. Normalmente, quando vai já para a votação em plenário, eles nem leem a lei. Só falam, ó, lei número tal, lei de 12.850. Aprova ou não aprova? Aprovado, aprovado. Então, eles não discutem ali, porque a discussão é feita nas comissões. Por isso os interesses hoje, atualmente, de colocarem políticos mais influentes nas comissões. Por isso, a gente verifica muito bem isso na nova PL, né, da lei de abuso de autoridade. Onde colocaram políticos fortes para quebrar e acabar com a lei de abuso de autoridade. E com as leis esparsas, como eles têm tantos interesses para cuidar, interesses deles, normalmente, eles não prestam atenção nessas leis. E agora eles entenderam isso e estão desesperados. Por quê? Porque essas leis foram passando. E agora estão vendo essas situações acontecendo, eles sendo condenados pelas próprias leis que eles fizeram. Uma realidade impossível de se imaginar até a década de 80. Mas graça ao quê? A disseminação, né, de leis extravagantes. E essa foi uma grande conquista do, posso dizer, dos juristas, né, da sociedade. No sentido de criar leis esparsas para, de alguma maneira, diluir esse poder de concentração que o poder legislativo tinha sobre os códigos. E isso foi muito bom e a gente está vendo o resultado colhendo frutos disso daí em 20, 30 anos, depois das suas promulgações. Com a Lava Jato e com tantas outras operações aí, todas baseadas em cima da lei de interceptação telefônica, organização criminosa, lei de drogas e tantas outras mais que a gente vai ver. Lavagem de capitais. Então, todas essas leis esparsas ajudaram de maneira imensa para que a gente chegasse à realidade que a gente está tendo hoje. Nós estamos vendo políticos sendo presos e tudo mais. Então, o último repasso, né, assim, não era o último passo, mas a cereja do bolo seria a questão do foro, né, e a gente está vendo o STF julgando isso. Por quê? Porque o poder legislativo, ele vai ficar segurando. Por quê? Porque o foro é fundamental para a prescrição dessas penas. Vamos analisar elas. Espero, espero de todo o coração colaborar para que você possa entender e, quando ouvir essas leis, lembrar de alguma coisa sobre elas. São pequenininhas, eu acho que vai ser uma aventura aí, uma caminhada muito bacana. Um grande abraço. Te vejo nos nossos vídeos de leis extravagantes. Um abraço. E, aliás, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e participar aí. Assim que o que eu puder fazer para agregar um pouquinho mais no seu conhecimento vai ser um prazer enorme, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo aí com as nossas leis extravagantes. Tchau! Tchau!